Rapaz, avisa o pessoal lá da caixa de brita lá, ó Que o cara tá descendo sem freio aqui, cara Acabou o freio da bicicleta aqui, cara, ó Rapaz Galera aí, ó, que tá descendo a serra aí, ó Livra a caixa de brita lá, cara Deixa a caixa de brita livre lá que o... Tá feio o troço aqui, ó O cara despingolou aqui de 60 por hora e não para mais, cara E não para mais Rapaz do céu, que merda que vai dar, cara Tá aí, galera, que tá descendo a serra aí, ó Deixa a caixa de brita livre aí que o troço tá feio aí O cara despingolou aqui de serra abaixo e tudo certo Ó Agora E já veio pra esquerda e o couro vai comer, já quer podar a carreta ali, ó De 60 por hora E já quer passar a carreta e já tá passando a carreta Sem luz de freio, sem nada aí, galera, ó Sem pisca, sem luz de freio, sem nada O troço tá feio E aí E aí E aí E aí E aí